Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos meus queridos Sans e hoje eu vou mostrar 5 funções que vocês devem deixar ativadas no seu teclado Samsung para extrair mais produtividade. Olha só, eu vou clicar aqui no ícone de engrenagem, no meu teclado, lá embaixo eu tenho justamente a opção restaurar para configurações padrões, não estou pedindo para vocês fazerem isso, tá? É apenas para mostrar que eu vou colocar o meu teclado no padrão e a gente vai fazer as 5 funções juntas, porque das 5 funções, 4 por padrão que eu vou mostrar não vem ativadas. Então eu vou clicar na primeira opção que é redefinir configuração do teclado para deixar ele igualzinho como vem de fábrica. E aí sim agora, durante o vídeo, eu vou ativar essas funções e mostrar porque vale muito a pena você também ativá-las. Mas antes, já aproveita, carimba esse like e verifica se você está inscrito com o sininho, olha só, em todas, porque muita gente assiste o canal, gosta, mas esquece de se inscrever. Feito isso, bora para as dicas, então vem comigo! Primeira função, a gente vai ativar um tradutor no seu teclado Samsung. Para fazer isso, a gente vai aqui no ícone de engrenagem e mais para baixo, repara que a gente tem aqui justamente uma opção chamada selecione o conteúdo de terceiros para usar. E é isso que a gente quer utilizar, o Google Tradutor no nosso teclado Samsung. Então para isso, a gente vai ativar essa função, vou clicar em continuar. Feito isso, agora você vai clicar nesses três pontinhos, repara que vai aparecer aqui embaixo a opção traduzir. E aí você pode tocar, segurar e arrastar para a posição desejada. Coloquei aqui como terceiro ícone. Agora sempre que eu ativar o meu teclado, o ícone do tradutor está lá. E como que a gente vai fazer para utilizar? Na primeira vez que você for utilizar, quando você clicar sobre esse ícone, vai aparecer essa tela. Você pode clicar em pular, ok? Depois não vai mais aparecer, olha lá. Vou fazer novamente aqui, clicar, já vai diretamente para essa parte. E aí é muito simples, se você estiver conversando com uma pessoa em um outro idioma, é só você selecionar o idioma dessa pessoa, pode ser inglês, pode ser chinês. E aí você vai colocar a sua mensagem em português, olha lá. Olá, tudo bem? Agora basta eu tocar no ícone azul aqui embaixo, ele já fez a tradução e eu já faço o envio. Ou seja, eu converso com uma pessoa digitando no meu idioma e traduzindo automaticamente. E aqui eu simulando uma conversa, quando a pessoa também te responder no idioma dela, basta você segurar sobre o texto, pode dar um copiar, só alterna o idioma e cola o texto aqui embaixo. Clica em traduzir e olha lá, aqui mesmo já vem a tradução. Isso vai te ajudar para que você não precise ficar alternando entre um outro aplicativo para conversar com uma pessoa. Ou seja, dentro do seu teclado Samsung, você mantém essa conversa, ganhando assim mais produtividade. A segunda função para a gente ativar, nós vamos justamente no ícone de engrenagem. E a opção que a gente busca é justamente a sugerir correções de texto. Quando a gente toca, a gente cai em outra tela e aí nós vamos ativar a função português. Essa função vai justamente sublinhar de vermelho palavras que estejam com a ortografia incorreta. Ou seja, ela vai sugerir correções para evitar que você mande uma mensagem com um texto errado. Vamos ver como que funciona na prática. Vamos digitar um texto que eu erre de propósito. Então, vou colocar aqui, não se esqueça de escrever-se. Não é escrever-se, né gente? A gente sabe que é inscrever-se, mas vou colocar escrever-se no canal. Olha só, ele já sublinhou justamente aquela ortografia incorreta e permitindo assim visualmente, com esse sublinhado vermelho, ver justamente o erro. E aí quando você toca em cima, normalmente ele dá sugestões para você. Mas nesse caso, ele deu sugestões erradas. Mas isso não é um problema, porque conforme você vai digitando e alimentando palavras, ele vai ficando também mais inteligente para na próxima vez ele saber outras sugestões. Então aqui, olha só, aí você corrige, inscrever-se no canal e aí você não comete mais nenhum erro de português. Pelo menos, não se você prestar atenção. A terceira função, por padrão, já está vindo ativada. É uma função nova, ok? Nós vamos justamente nas configurações do seu teclado Samsung. Mais para baixo, nós temos justamente uma opção chamada Mais Opções de Digitação. E aí repara que nós temos essa opção chamada Precisão Melhorada. E tem um ícone de Labs aqui. Tudo que é Labs no seu Samsung, são funções que a Samsung acaba implementando para fazer testes. E digamos que não está entregue ainda de forma oficial, podendo ser retirada de uma atualização. Mas a função Precisão Melhorada, por padrão, já vem ativada. Verifica se está ativada no seu teclado Samsung, porque ela vai melhorar a precisão justamente para quem digita muito rápido. Porque quando a gente digita rápido, é normal, às vezes, você pegar um pouquinho a letra do lado, ao invés da letra correta. E essa precisão vai entender melhor a palavra que você está escrevendo, para te trazer ali, por exemplo, uma maior assertividade. Então, é uma função que vale a pena sim deixar ativada. Vamos para a quarta função, porque ela é muito legal e tem dois modos de você utilizá-la. Vamos então, novamente, nas nossas configurações, e aí nós vamos descer até a parte de Deslizamento, Toque e Resposta. E na primeira opção, Controle de Deslizamento de Teclado. Repara que, por padrão, já vem desativado, ou seja, não há gestos de deslizamento. E você tem duas opções, Deslizar para Digitar ou Controle do Cursor. Com essa função ativada, eu só preciso deslizar o meu dedo entre as letras e ele já vai formar a palavra de forma automática. Olha só, não se esqueça de inscrever-se no canal. Olha que fácil, só deslizando o dedo entre as teclas. E aí, quando eu digito uma palavra, é só tirar o dedo e começo a outra novamente. É uma função que, caso vocês optem por ela, é legal praticar por alguns dias, porque, sim, exige uma certa prática, mas depois que você ficar craque, dificilmente, você vai voltar para o modo normal. Mas vamos voltar porque eram duas opções, ou uma ou outra. Não tem como ter as duas ao mesmo tempo, tá? E aí, se você optar pelo Controle do Cursor, o que vai mudar no seu teclado? Vamos lá que eu vou mostrar. Você vai ganhar algumas funções extras. Por exemplo, se você segurar a tecla Shift e deslizar na barra de espaço, olha só, você vai selecionar o texto para frente ou selecionar o texto para trás. É uma forma também mais fácil de selecionar o texto, principalmente quando é um texto maior que você está trabalhando. Outra função que você ganha é um Ctrl Z com seus dois dedos. Olha só, não esquece de ativar o sininho em todas. Vou colocar aqui essa mensagem. Mas olha só, digamos que eu selecionei aqui um texto e vamos imaginar que esse texto é bem grande, tá? E você deletou sem querer. Você perdeu o texto que você tinha escrito, às vezes acontece, tá? Então, dois dedos da direita para a esquerda sobre o teclado, olha só. Ele voltou. Então, eu não perco, ou seja, eu tenho um Ctrl Z aqui de fácil acesso. E que pode voltar mais vezes, tá? Inclusive, se eu continuar, olha só, ele vai voltando tudo que eu tinha digitado, olha só. Então, aqui era uma parte que eu tinha errado, olha só, vai voltando. Ele tem, é lógico que ele tem um certo limite de quantas vezes ele vai voltar, tá? Então, está voltando aqui, vamos ver até onde que vai voltar. E aí, parou aqui. E aí, se eu fizer para cá, a mesma coisa, né, olha. Ele continua novamente. Então, você tem essa opção de vai e vem com seus dois dedos, olha só. Vamos aqui, olha. Aqui, olha. Pronto, eu fui e voltei. Então, é uma opção aí a mais no seu teclado Samsung. E aí, você sabia dessa? Eu acho que só por essa dica, eu já mereço o seu like, hein? E a quinta dica para a gente finalizar com chave de ouro é uma função muito útil, que eu, inclusive, fiz mais detalhada no vídeo de ontem, tá? Vou colocar o link na descrição. Essa função chama-se área de transferência, só que você precisa ativar uma função para ela ficar ainda mais produtiva. Olha só, é o segundo ícone aqui no meu caso. E aí, quando você clica sobre ela, vai mostrar coisas que você salvou na sua área de transferência. O famoso copiar-colar, certo? Então, tudo que você copia, cai para cá, para que depois você possa justamente, olha só, colar rapidamente em uma conversa. Só que reparem uma coisa, eu vou tirar um print dessa tela. Tirei o print. Se eu for no meu teclado, essa mesma função de área de transferência, não vai mostrar esse print, certo? Então, a gente vai precisar ativar um recurso. Deixa eu voltar aqui nas configurações. A gente vai logo aqui embaixo. Vocês vão ativar essa função, salvar telas na área de transferência. E aí, basta clicar para ativar. Agora, quando você tira um print da sua tela, vou tirar mais um print aqui. E mais um aqui da nossa conta do Instagram do Como É Com o Faz. Se vocês querem dicas rápidas, me sigam lá também no Instagram, ok? E aí, agora, basta eu vir no meu teclado, área de transferência. Os prints que eu tirei já estão lá, prontos para que sejam enviados de uma forma bem rápida. Olha só, agora é só selecionar aqui e ir enviando. Ou seja, eu evito aquele vai e volta entre aplicativos. E no vídeo anterior, eu vou colocar o link na descrição, eu mostrei até como extrair mais produtividade fixando coisas que você utiliza no seu dia a dia. Então, utilize todas essas dicas pensando no seu dia a dia para te trazer mais produtividade. E para aprender mais de produtividade com o seu smartphone Samsung, já se inscreve, carimba esse like, porque eu te encontro num próximo vídeo. Desejo tudo de bom, aquele abraço e... E tchau!